Oi, gente! No vídeo de hoje, finalmente, eu compartilho os meus blushes cremosos favoritos. Eu tô devendo há tempos esse vídeo pra vocês e hoje, finalmente, eu vou compartilhar os meus favoritos com vocês. Eu peço desculpas se vocês ouvirem algum barulho, o meu vizinho está em obra e eu não queria deixar de gravar pra vocês, então provavelmente vocês vão escutar algum barulhinho, mas eu espero que não interfira no assunto do vídeo. Eu acho que não é segredo pra vocês que eu gosto de uma maquiagem mais leve e natural, pele com cara de pele, como eu sempre costumo dizer, e é uma maquiagem muito básica que eu considero uma maquiagem não muito trabalhosa e difícil de fazer. E pra conseguir esse resultado, os blushes com a textura cremosa, gel, líquido e em bastão são as minhas opções favoritas, porque eles complementam a pele, trazem sim pigmentação, ao contrário do que muitas pessoas pensam, porque eles são cremosos, que eles não são pigmentados. Muito pelo contrário, eu acho até que você tem que tomar mais cuidado na aplicação de um blush cremoso, tinte, né, líquido, do que em um blush em pó, porque o pó você consegue depois meio que varrer o excesso com o próprio pincel. Já esse tipo de blush, não. Ele é realmente uma tinta que você consegue trabalhar, mas ainda assim é extremamente pigmentado. Apesar de estar intitulando o vídeo como blushes cremosos, eu tenho texturas diferentes. Eu tenho textura líquida, considerada um tinte, eu tenho cushion, que também é líquido, mas a forma de aplicação é diferente, porque ele vem, né, em um cushion. Tenho também a textura gel, textura de fato cremosa, a textura em bastão, enfim, são texturas diferentes, mas com o mesmo resultado, que é esse resultado de pele mais natural e, no meu caso mais importante, viçosa, que eu acho que vocês sabem, eu gosto demais. Bom, então vamos para os blushes. Antes de apresentar os blushes pra vocês, preciso dizer que a minha cor favorita para blush é o tom coral. Eu tenho sete blushes coral, mas eu prometo que eles são diferentes. E não tenho só esses tons, tá? Tenho outras cores, eu comecei a me aventurar também nos blushes rosados, mas ainda assim a minha cor favorita é a coral e a cor que eu utilizo em praticamente todos os vídeos, vocês sempre perguntam, eu faço um mix. Hoje, por exemplo, eu estou com dois blushes diferentes, mas, enfim, o meu tom favorito é o coral. E agora, sem mais delongas, vamos para os blushes. Eu começo com o meu blush favorito, que é o Liquid Blush Nars, na cor Luster. Esse blush, como o próprio nome já diz, é um blush líquido, super pigmentado, fácil de trabalhar, facílimo de construir camadas e mais fácil ainda de aplicar. Todos esses blushes que vocês vão ver aqui são blushes que eu aplico com os dedos. Se você não gosta de utilizar os seus dedos, você pode aplicar com o pincel, mas eu prefiro aplicar com os dedos, em especial ele, por ele ser extremamente líquido. Eu sinto que o pincel suga muito o produto e acaba não transferindo tanto para a minha pele. E, mais uma vez, por ele ser super pigmentado, eu acho que ele é mais fácil de trabalhar quando eu utilizo os meus dedos. Essa cor é a minha cor favorita. Eu sei que é a cor Orgasm, dos Blushes Nars, né? Eles têm também a versão Liquid Blush do Orgasm. É uma cor muito famosa e eu confesso que eu até tenho curiosidade de testar, porque é uma cor muito bonita. Porém, a Lustre, gente, não tem para ninguém. É super difícil de encontrar. Eu comprei o meu em Londres, porque eu não encontrava em lugar nenhum. Na época, eu ainda não morava na Holanda. Eu sei que no Buying Corp, que é o centro comercial, eles até têm no display, mas eles nunca têm para vender. Está sempre sold out. A Nars descreve essa cor como Sheer Golden Apricot. Isso porque, entre os Liquid Blushes, existem texturas diferentes. Então, o Lustre, ele tem esse acabamento mais iluminado, com o subtom dourado, mas eles descrevem a cor como Apricot, que é, sim, um tom de damasco. E eu descrevo essa cor como um tom de damasco pêssego mais frio. E entre os meus tons de blushes corais, essa é uma das minhas cores favoritas e a que eu mais uso, exatamente por ele ter esse subtom frio. Já que entre os tons corais, eles geralmente puxam para um tom laranja mais quente e vivo. Os outros blushes corais que eu tenho, eles geralmente têm um fundo laranja vivo e eles são mais acesos. Esse não. Eu sinto que ele casa perfeitamente com o tom da minha pele. Se você quer saber a diferença entre ele e o Torte, eu não tenho o Torte, mas descrevendo a cor, como eu já testei, né, tive a oportunidade de ir na loja e testar mesmo na minha pele, O Torte é um tom de coral vivo, extremamente quente, com subtom terracota avermelhado. É uma cor muito bonita, mas não é a minha cor favorita dessa coleção, a Lustre. Sério, gente, é incrível. Eu acho que fica lindo em todos os tons de pele. Eu sempre compartilho no Instagram e muitas meninas já compraram e eu já repostei. E é impressionante porque apesar de nós termos peles completamente diferentes, todas as pessoas que repostam, eu acho que o Lustre fica incrível. Então, se você gosta desse tom coral mais frio, eu acredito que você vai amar o Lustre. Apesar de conter 15ml, ele dura muito. Eu tenho o meu há muito tempo. Vocês não vão conseguir ver porque eu agitei o produto antes de usar, como eu disse, eu apliquei antes de gravar o vídeo e você tem que agitar. Não sei se vocês vão ouvir, mas ele é extremamente líquido. Então, você não vai conseguir ver, mas o meu tá mais ou menos pela metade e ele não acaba. Tudo bem que eu faço rodízio aqui com os meus blushes, porque eu tenho outros blushes, mas ele dura muito. Eu paguei 25 libras no blush em si, mas o Pump na NARS você tem que comprar a parte. Então, se eu não me engano, eu paguei 5 ou 3 libras, alguma coisa assim. Enfim, é um pouco mais caro porque a NARS, inclusive, o meu tá todo sujo. Mas, vale a pena, gente. Eu sou apaixonada por ele, então tinha que começar com ele. O próximo blush que eu já utilizei aqui em tutorial, já compartilhei inúmeras vezes no meu Instagram, mas eu parei de compartilhar porque, infelizmente, ele foi descontinuado. E eu, que não fui besta nem nada, eu tenho um backup dele, porque também é uma cor que eu gosto muito, extremamente prático, é o blush cremoso Inglot, na cor 95. Ele também é um tom de coral, que novidade. Mas, diferente do NARS, que tem o subtom frio, o Inglot tem o subtom quente. E até mesmo pela embalagem vocês conseguem ver a diferença, que o Inglot é muito mais quente e vivo que o NARS. O NARS é realmente mais settle. E até aqui, olhando pela minha mão, gente, eu consigo ver que o NARS, ele literalmente é um match perfeito pro meu tom de pele. Mas, enfim, textura do Inglot. Ele é realmente o blush cremoso, pastoso, emoliente, super fácil de deslizar, extremamente pigmentado, também dura uma vida. No caso meu, já tá fazendo um buraquinho aqui, mas é porque eu tenho ele há muito tempo. E uma das coisas que eu mais gosto é o tamanho dele. Ele é extremamente pequeno, cabe em qualquer lugar. Eu que só utilizo bolsas pequenas, amo. Inclusive, ele é um blush que fica na minha bolsa, porque eu tenho outro blush que tem menos produto do que esse. Esse, inclusive, é um dos que menos tem, né? Ele tem 5.5 gramas. Porém, o outro blush que eu tenho é em steak. Então, ele já ocupa mais espaço e o Inglot, não. Agora, sobre a cor dele, como eu descreveria? Como eu disse, ele é um tom de coral mais quente. Na minha opinião, ele é super rosado, vivo. E ele tem o subtom guava, ou seja, o subtom de goiaba. Comparando com o Nars, na embalagem vocês conseguem ver a diferença que o Inglot é muito mais quente e rosado do que o Nars. O Nars realmente tem esse subtom mais frio. E ele é um tom mais discreto. E, por fim, o preço. Eu paguei 15 euros nesse blush e eu não achei muito barato, por conter apenas 5 gramas de produto. Eu tenho outros blushes aqui que tem um preço similar e tem muito mais produto. Então, levando isso em consideração. Como eu disse, esse blush foi descontinuado, porém, a Inglot substituiu pelo Liquid Blush. E, na minha opinião, a cor que mais se assemelha a essa cor, que é a cor 95, é a cor 91. Eu não comprei o produto, porque eu tenho tantos outros aqui. Então, realmente, eu não tenho pra fazer o comparativo pra vocês. Mas, na loja, quando eles me falaram que esse ia ser descontinuado e apresentaram a nova proposta, eu já procurei uma cor que seria similar. E, na minha opinião, seria essa cor. Então, pra você que quer se jogar nos blushes corais, mas ainda é apegado ao blush rosado, eu acredito que essa cor, ou a cor 91, seja uma excelente opção, exatamente pelo subtom mais quente, que, na minha opinião, tem esse subtom guava, esse subtom de goiaba. Enfim, um excelente produto. Pena, mais uma vez, que foi descontinuado. Próximo blush, e esse é um K-Beauty, que é o Innisfree Smart Drawing Blush, ou seja, é um blush sul-coreano, com uma textura cremosa, mas ele é um tom de cremoso líquido. E ele é diferente, porque ele tem um pincel. Eu tinha adorado, achado que isso seria extremamente prático, porém, não, gente. De todos os blushes que eu vou apresentar pra vocês, esse, infelizmente, é o que eu menos gosto, exatamente por causa do pincel. As cerdas do pincel dele não é tão macia, quanto, na minha opinião, deveria ser. E por eu utilizar bases de textura leve, eu sinto que ele acaba arrastando o que está na minha pele, ao invés de depositar o produto. A cor que eu tenho é a 02 Cherry Blossom Pink. Ele contém SPF 26 e o PA++, que é um ponto positivo, na minha opinião, né? Ele conter filtros. A cor é uma cor muito bonita, porém, de todos os tons corais que eu tenho, eu acho que ela é o tom de coral mais rosado. A cor é muito bonita, porém, o pincel, mais uma vez, na minha opinião, é um problema. E eu não encontraria o produto por causa disso. Não me impede de usar, eu tenho usado. O que eu faço é depositar na mão, depois pegar o produto com os dedos, e aí sim, fazer a aplicação no rosto. Mas, obviamente, não é a opção mais prática, já que, se fosse para fazer isso, eles não precisariam colocar o pincel no produto. Como eu disse no início do vídeo, esses são os meus blushes favoritos. E, apesar de não gostar do pincel, eu acho a cor dele muito bonita, então, por isso, eu fiz questão de apresentar ele para vocês. Próximo blush é um blush em cushion, que nada mais é que um blush líquido, mas ele vem em um pack, então, ele é um blush em cushion. E esse é o Lancome Cushion Blush Subtle, mais um blush coral, que novidade. Essa cor é a 032 Splash Coral. A minha maior motivação para comprar esse blush foi o preço, porque ele custa, normalmente, 45 euros, e ele estava custando 13 euros no Woodson Bay, que é um shopping, ou era um shopping, porque ele fechou, e eu cheguei super tarde nesse rolê. Eles estavam vendendo não só o Lancome, como tantas outras marcas de luxo, a preço de banana, porque eles realmente queriam limpar o estoque antes de fechar o shopping. E, sério, gente, foi a melhor compra que eu fiz. E eu não me arrependi, porque esse blush deixa um glow lindíssimo na pele, sem partículas de glitter, zero partículas de glitter, que vocês sabem que eu não gosto. Eu realmente gosto de produtos que deixem a minha pele viçosa, iluminada, glowy, e não trago partículas de glitter. Blush belíssimo, mais uma vez, ainda bem que eu comprei e não me arrependi. Ainda que eu tenha outras tonalidades, eu considero essa uma tonalidade diferente, e, pra mim, o plus dele é, realmente, esse glow que ele deixa na pele. E o próximo blush, que eu sou completamente apaixonada pela textura, pelo acabamento, pela tonalidade, é o Cloud Paint Glossier, na cor Dusk. O meu tá tão velhinho, que a embalagem já até desbotou. Se você gosta de aquarelo assim como eu, você pegou a referência, porque a embalagem do produto é, literalmente, um tubo de tinta, e, enfim, é mais uma das coisas que eu adoro nele, porque se a marca junta funcionalidade com excelente produto e embalagem bonita, na minha opinião, é o pack perfeito. E é exatamente o que a Glossier traz com esse blush. A textura é um gel creme, que deixa um leve vício na pele. Nada comparado com o vício do Cushion Lancôme, por exemplo, mas ele deixa, assim, a pele levemente iluminada. Eu não estou de iluminador hoje, tá? Eu acredito que vocês consigam ver um leve iluminado na minha pele, e isso é por causa do Blush Nars. Claro que eu também utilizei o Glossier, mas o Blush Nars, ele também deixa muito mais vissoso do que o Glossier. Ele tem essa textura gel creme. Algumas pessoas acreditam que ele deixa a pele extremamente seca, e não. Principalmente se comparado com outros blushes que eu tenho aqui em bastão, o vício Glossier é um vício discreto, mas ainda assim é um vício bonito. Sobre a cor do produto. Eu descrevo essa cor como acastanhada, que é um tom de marrom aberto, com um sub-tom alaranjado. Se você ama bronzers, eu tenho certeza que você vai amar a tonalidade desse blush. Eu utilizo como blush, mas também utilizo como contorno. Eu estou utilizando ele com o meu blush Nars. Eu acho que ele faz um casamento perfeito, então é com ele, com o Nars, que eu estou na minha pele hoje. Como vocês conseguem ver, é um casamento perfeito, os dois ficam super discretos, e eu acho que combinam muito junto. Sobre o preço. Eu paguei 19 libras, e eu comprei no site de UK, no site da Inglaterra, em 2018, logo quando ele foi lançado no site. Isso porque o produto foi lançado em 2017, nos Estados Unidos, mas eu não tive acesso para comprar diretamente de lá, então eu tive que esperar ele ser lançado aqui. Enfim, próximo e último, na verdade penúltimo. Eu vou apresentar para vocês rapidinho o BIM, também Glossier, que também é um tom de coral, mas eu não vou entrar em muitos detalhes, porque eu quero fazer um review só dos meus blushes Glossier, já que eu tenho todas as cores. Então, se você tiver interesse, se você gosta dos produtos Glossier, eu quero fazer esse review só dos blushes Glossier, e assim eu posso entrar em mais detalhes, e também esse vídeo não fica tão longo. Então, rápida apresentação do BIM, mais e mais detalhes sobre ele em um vídeo específico Glossier. E agora, o último produto, que é um produto nacional, para a alegria de vocês, que é o Blush & Stake Vault, na cor 04, que é uma cor belíssima. Mais uma vez, como eu disse, todas essas cores que eu estou mostrando aqui para vocês, são as minhas cores favoritas. Esse blush, na minha opinião, é o Dupe Nacional, do Dusk Glossier. Já tem resenha comparativa aqui no canal, eu vou deixar o link no card. Eles não são extremamente parecidos, até mesmo por causa da textura, já que o blush & Stake Vault é um blush em pastel, não é um blush & Stake, então a textura é diferente. Porém, ele também deixa a pele com um vício super bonito. Ele é extremamente emoliente, fácil de deslizar. Ao contrário de outros blush & Stake Vaults, que são cintilantes e tem partículas de brilho, esse não tem. Ele realmente deixa a pele viciosa por causa dos ingredientes emolientes na composição. E a cor dele é similar, mas ao mesmo tempo diferente. Ele também tem a coloração marrom bronzer, porém com o subtom rosa queimado. Esse produto contém 4 gramas, eu não me lembro exatamente qual o valor dele, mas se eu não me engano ele custou algo entre 20 a 25 reais. Ele contém 4 gramas e apesar de ter o produto há bastante tempo, ele também rende muito. Ele tá quase acabando, porque mais uma vez eu tenho ele há bastante tempo, mas ainda assim tem bastante produto. Então pra você que quer se aventurar nos blushes cremosos e não sabe por onde começar, talvez essa seja uma excelente opção pra você. E agora, indo para os blushes usados, esse é o Velvet Touch Cream Blush Kiko Milano na cor 07. Além da cor belíssima, esse blush tem uma aplicação incrível. Ele é extremamente emoliente, ele desliza na pele e a cor dele é a minha cor favorita para o inverno. Ele é um tom de rosa queimado, frio e super discreto. Eu acho que ele fica excelente pro inverno, porque ele não é um tom vivo, ele dá um pop de cor, mas ao mesmo tempo ele não chama tanto atenção e enfim, é uma das minhas cores favoritas para utilizar no inverno. E é um tom que eu acho que fica muito bonito com tonalidades de cabelos diferentes, como por exemplo, castanho médio, mel, ao castanho escuro e também ruivo. Ele tem 10 gramas e ele custa 10 euros. Então vocês têm acesso aqui com o Milano que é uma excelente opção. E agora, indo para um outro tom de rosa completamente diferente, esse é o Easy Peasy, a More Pacific. Esse blush tem a embalagem lindíssima e não é só linda, ela é funcional. Ela tem essa embalagem que é de uma pétala e aí você já vê que o tom de rosa é completamente diferente mesmo. Ela faz alusão a uma pétala, porém o ângulo é perfeito para você fazer aplicação de blush. Então, além de tudo, mais uma vez, é uma embalagem funcional. Como vocês conseguem ver, é um tom de rosa super aberto e esse eu ganhei da Skincare Japan Shop. Eu ganhei da Thais. E esse eu me confundi. Eu encomendei essa cor, mas na verdade eu queria ter encomendado, adivinhem, o corão. Mas ainda bem que eu cometi esse erro porque hoje, apesar dessa cor ser completamente oposta a tudo que eu geralmente uso, é uma das minhas cores favoritas e eu uso esse blush até como batom. Ele é extremamente seco, diferente dos outros blushes em bastões que eu mostrei aqui para vocês como o Kiko e o Vult. Ele não é tão emoliente. Vou deslizar o meu dedo para vocês verem que ele não desliza com a mesma facilidade, mesmo que eu tente ir mais rápido. Isso porque ele não é tão emoliente como os outros blushes, mas ele é extremamente pigmentado, como vocês conseguem ver. E o que eu faço é eu pego exatamente com os meus dedos, como eu acabei de fazer, aplico nos lábios e depois eu aplico a minha Lip Slipping Mask nos lábios. E eu já gravei vários vídeos com esse blush nos lábios e vocês sempre perguntam qual batom que eu estou usando e na verdade é esse blush. Eu descreveria essa cor como um pink aberto com o subtom lavanda, mas não é aquele subtom lavanda fechado, não. É aquele subtom lavanda aberto, ou seja, um roxo azulado. Sim, seria mais ou menos essa a definição. Ou como muitas pessoas se referem, como um tom de rosa chiclete. Outros dois benefícios da textura dele, por ele ter essa textura mais sequinha, eu também consigo utilizar na minha pálpebra móvel, que eu adoro, inclusive. E também você consegue fazer aplicação com a esponja. Apesar dessa tonalidade não ser a minha primeira escolha, ainda bem que por acidente eu a escolhi, porque hoje ela é uma das minhas cores favoritas. Próxima cor, também Cloud Paint Glossier, também a minha cor favorita, que eu me surpreendi muito positivamente, que é a cor Hazel, que é esse tom de Deep Berry, ou seja, vermelho cereja, de subtom frio, vívido, um mix de roxo ou pink, ou magenta e vermelho. Eu nunca me decido pra definição dessa cor, porque eu vejo essas duas cores, ou seja, roxo e pink, e magenta, que também é um pink, mas é um pink mais escuro, com vermelho. No site Glossier, eles sempre fazem aplicação dos produtos com modelos de diferentes etnias, e gente, em todos os tipos de pele, ele fica lindíssimo. sério. Então, se você gosta desse tom de Deep Berry, ou seja, esse tom cereja, eu tenho certeza que você vai amar. Eu também adoro fazer mix, eu vou até tentar fazer aqui um mix, aplicar ele com os meus outros blushes, e como vocês conseguem ver, gente, você consegue construir camadas e blushes de diferentes tonalidades, e eles se casam, literalmente. Esse é um dos outros pontos positivos, na minha opinião, dos blushes cremosos, porque você não tem problema algum de deixar aquele aspecto de pele cake, como, por exemplo, os blushes em pós, deixariam. Belíssimo, né? Agora eu tô aqui com trocentos blushes. O próximo blush rosado, que inclusive vai servir como um excelente comparativo, é mais um blush Glossier, Cloud Paint, e essa cor é a Pan. Como vocês conseguem ver, também é um tom de rosa aberto, que também poderia ser descrito como rosa chiclete, pela embalagem, porém, quando você aplica o produto, a tonalidade dele é diferente. É super leve, extremamente pigmentada, o Puff Glossier, ele tem o subtom rosa, mais um rosa coral. Também é uma cor que eu achei que eu não fosse gostar tanto, mas eu quis dar uma chance, e ainda bem que eu dei essa chance, porque eu também não me arrependi. Eu descreveria essa cor como um rosa de subtom quente alaranjado, bem diferente do Easy Peasy, que vocês conseguem ver que de fato é um rosa com um tom mais frio, e mais uma vez, vendo os dois juntos, eu acho que fica perceptível o subtom roxo que o Easy Peasy tem, né? Último blush, também é uma tonalidade rosada, de uma marca holandesa, que inclusive eu preciso resenhar os produtos deles para vocês, porque eles têm um conceito super legal. Apesar de se considerar uma marca clean beauty, vocês sabem o que eu penso sobre marcas cleans, eles têm uma apresentação diferente, então eles não ficam batendo em teclas de ingredientes ruins, ou ingredientes XYZ, inclusive até no site deles, eles explicam que para a clean beauty, cada marca tem a sua própria definição e coisas do tipo, então eu acho muito bacana o approach deles com isso, eles focam muito mais na sustentabilidade do que no que o outro está fazendo, então é um ponto super positivo para mim. enfim, a marca é a Bloom Effect. Vocês vão encontrar a similaridade na embalagem, porque a embalagem sim é uma inspiração da embalagem Glossier, porém essa embalagem é uma embalagem de tintas, então eles se inspiraram, porque a Glossier foi obviamente a pioneira a trazer essa embalagem no mercado, mas também é uma embalagem inspirada em tintas de aquarela. Diferente do Glossier, que é realmente um blush, esse é um Lip and Cheek Tint, ou seja, eles consideram o produto como uma tinta para os lábios e bochechas, então ele é um blush, mas também pode ser usado como batom. É um tom de rosa, gente, muito diferente. Ele não é tão profundo quanto o Hazel, mas ele também não é tão claro quanto o Puff, ele é uma cor completamente diferente. E eu descreveria essa cor como um tom de rosa fúcsia, só que não tão aberto. Ele é muito, muito lindo. Porém, temos aí dois pontos negativos. O primeiro é porque ele é tão emoliente, sim, ele acaba transferindo quando você faz a aplicação nas bochechas. E segundo, como a marca se considera uma marca clean, ele não tem uma fragrância muito agradável. Sempre que eu utilizo os meus blushes como batom, eu utilizo o Gloss, ou mais uma vez, Lip Sleeping Mask, então isso não é um problema para mim, porque esses outros produtos mascaram a fragrância desse tint, porém, mais uma vez, a fragrância dele não me agrada. E esse foi o review dos meus blushes cremosos favoritos. Se você é do time blush em pó, infelizmente, eu vou ficar devendo. Eu tenho ainda, eu acho que dois ou três blushes em pó na minha coleção. Eu já falei para vocês que eu adoro usar blushes em pó com sombra e eu realmente não uso no rosto. Essa textura, esse acabamento são os que eu uso há muitos e muitos e muitos anos. Sério, gente, eu já perdi as contas e eu sei que agora as pessoas estão se interessando mais, mas é uma textura que para todas as ocasiões e especialmente para todos os climas, como vocês sabem, eu já morei em diferentes países com climas diferentes. Essas texturas, inclusive, eram as únicas que duravam quando eu morava nos Emirados Árabes, que é extremamente quente e úmido e eu me maquiava para trabalhar, então eu precisava ficar maquiada durante todo o dia, não tinha muito tempo de retocar a maquiagem ou até mesmo quando eu fazia alguma atividade fora, saía. Os blushes em pó acabavam saindo ao longo do dia e os blushes cremosos não. Mesmo com o calor, o clima quente e úmido, os blushes cremosos seguravam super e eu praticamente não precisava retocar se precisasse retocar. Então, mais uma vez, blush em pó, eu vou ficar devendo. Se você é também do time blush cremoso, comente aqui abaixo qual a sua cor favorita e qual a sua marca favorita, que eu adoro conhecer marcas e cores novas. E é isso, espero muito que vocês tenham gostado, se vocês gostaram, não se esqueçam de clicar em gostei. Em breve, teremos um review só das blushes Glossier e eu quero agradecer a vocês que não existem de mim, não desistem de pedir para eu postar vídeos específicos. Esse vídeo é um dos mais pedidos por vocês e eu também e sempre perfeccionista que sou, eu acabo perdendo a oportunidade de postar as coisas logo quando eu faço, só porque eu sempre, não sei, arrumo um problema que eu mesma crio. Vou compartilhar aqui uma coisa com vocês que provavelmente quando esse vídeo for ao ar vocês já vão ter visto. Eu tirei essa foto no dia 3 de maio desse ano. Todo esse conteúdo já estava pronto no dia 3 de maio desse ano. Estamos em outubro e eu estou postando esse vídeo só agora. Por quê? Também não me pergunte. Eu não queria postar foto no Instagram antes para não dar spoiler e aí talvez vocês não assistirem o vídeo e por outro lado eu também fiz tantas outras coisas, planejei tantos outros vídeos e aí por isso esse vídeo acabou ficando aqui por último. Muito obrigada, obrigada por vocês sempre se interessarem pelas minhas coisas e também por vocês me cobrarem por favor eu peço continuem me cobrando que essa é a minha maior motivação. Beijo grande, fiquem com Deus, let's glow together, vai cuidar da tua pele, não se esqueça do protetor solar e eu vejo vocês no próximo vídeo. Agora comentem aqui se vocês querem que eu compartilhe os meus iluminadores cremosos também, favoritos, aqueles que deixam a pele viçosa, iluminada, glowy, com aquele glow que vem de dentro sem partículas de glitter. E aí comentem também, coloquem aqui a data limite porque senão vai ser só para o pré-maio do ano que vem. Beijo, gente, já até está escuro, como sempre. Tamires, eita, Tamires, mas hoje eu comecei a gravar tarde. Comentem aqui também se vocês gostaram, eu sei que parece besteira, mas quando vocês comentam me dá mais gás e energia para gravar mais vídeos do tipo, tá bom? Beijo. Tchau.